A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente, noi não pode regredir Não adianta falar, eu já disse, referência só em você Vai morrer ou vai matar? Vai morrer! Seu nasceu, se não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Um bom, um bom, vem caralho! É LECCARAR! É LECCARAR! É LECCARAR! POPO! POPO! RIMAS E TRES! DOIS! UM! RIMAS! Eu sempre gosto desse clima Eu rimo com emoção Vou te ensinar a fazer rima Isso é como uma palma, como se eu tivesse um gabarito CHM é bicho na casa Que tá acostumado a matar ele e ser favorito Então pode me de frente comigo Que vai ser um perigo Na sua zona de conforto Eu te mostro qual que é conflito A ELEVISC, vejo bom você não arrisque Hoje eu sou cabra da verde Eu venho na Leste de Bahia e bebo isso Tô, tudo bem, só que na partida Mano, você sabe que você não é ligeiro Pra você ensinar o freestyle Você tem que aprender primeiro Você não entende o parceiro da rima que é promissora Você tem até o gabarito Só que a ELEVISC é a professora A ELEVISC A ELEVISC A ELEVISC A ELEVISC A ELEVISC Que te ensina a fazer a improvisação Essa rima que é inovadora A sua rima é professora Pra te mostrar que eu sou aluno matemático Não, não Não, não Por isso que você que é a ELEVISC A ELEVISC Que tá te dando nem a sua matemática que calcula Já entende? Esse daqui que é o baile Eu saí da escola e aprendi a fazer freestyle A ELEVISC Se força de rima Você vai entender que eu falo tudo é rapê Sabe que diz a ELEVISC Você falou que eu sou pendula A sua rima ninguém merece Lembre-se que se eu vendo o jogo de futebol do grau acontece Tudo bem, tudo bem Só que você sabe que nessa batida Calma, não avança sim Se é que você é o gandula Eu sou aí em campo Então vai do cargo, ó pra mim Você não entende, parceiro? Por isso que agora é slow Eu faço flow Ou chutando THM lá na quadra Fiz um gol? Você vai me ser mais desanimadora de rimar Que só mandar as clichê Que eu nem quero contra-atacar Mas você falou que eu busco a água Nessa batida Você perde sua vida Vou te mostrar que você trabalha acima Mas todas são repetidas Você não entende Na rima eu tenho critério Tô toando com você na frente Se quiser eu também rimo sério Só que você não entende Se você não tem patente Eu posso mandar clichê Mas pra te ganhar já é o suficiente Vem para a batalha É isso mesmo, é isso mesmo Barulho pra um só e com vontade Não gostou, palminha, certo? Então vamos pra votação Barulho, barulho, mano Não adianta ficar achando que vai votar Não é Wi-Fi, Bluetooth Não adianta Tem que gritar, parceiro Tem que gritar, certo? Aí atenção Barulho pra quem gostou das imãs de THM É ensinando o computador diferentemente Barulho pra quem gostou das imãs de Leviski Leviski 1 a 0 Mas nada está perdido Porque tudo que vai Volta Joga a mopoto Joga a mopoto Daquele jeitão Pra pra na Leste São 12 anos Quem tem água Quem tem água Arramo uma água Aí Demorou 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 E só tem duas opções Pra o que seja um escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E quem goste de se rima no só Um vai sobreviver Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer O 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 Ninguém tá chorando na sua frente Faça um verso inteligente Eu vou usar sua tática Tô te batendo, entregando o mal suficiente Sentando que você é foda Tá falando que eu sou chorão Verdadeiro, eu sou chorão Que eu sou esquentista da rua e sou maloqueiro E nesse fogo que eu faço Nessa batida, cê tomou no cu Combinando com o cabelo Bati em você, eu chorão Teu seu azul E nesse fogo que eu faço Isso que é banda punk, só ignorante E HM te bate, cê manda Vinte fogo, cante Ai, no cante Tudo bem, só que você não é grão Antes do cante já existia Especial que é do Marechal Você não consegue entender isso Por isso que esse erro proceder Cê nunca vai ganhar nada na vida Se você for olhar para você A mulher tá pisando o meu mic Você bota por ser mil Cê toma um pau Eu sou o Marechal Te bati porque o rap é um só caminho E você vai ver como o que se faz MC bota que ele é sagaz Essa rima do Marecha Você mandou duas semanas atrás Eu vou usar caminho Tudo bem, meu mano Só que é batida Até porque quando eu rimo Com certeza você perde a vida Quando você bate de frente Com a legislação suicida Plateia abre espaço Um caminho de saída Plateia pode abrir um espaço Que eu faço um verso Ou seu verso Mas o cabaço Pode me jogar pra plateia Que sua rima tá dentro de taquera Pode me jogar pra todo esse povo Joga pra plateia E me ensina a galera É isso mesmo É o barulho dessa batalha Vamos pra votação Rápido e rascendo Da forma que aconteceu Certo? Barulho pra quem gostou Nas imãs de Nevisky Diferentemente vamos Barulho para as imãs de THM Levinsky para a próxima fase Muito mais que para THM Aplausos 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 Aplausos